Olá, muchachos e muchachas, estou aqui de novo, eu sou o Camaleão para contar a parte 4 da origem do nosso querido Wolverine aqui no quadro Popiclet. Nossa, parte 4, gente, acho que vai ter 10 partes dessa origem, eu acho. Não vai não! Mas antes de começar o vídeo, já sabem, deixem o like no tchacito, se inscrevam para o canal crescer mais, compartilhem muito o canal, ativem o sininho para não perderem nada e sigam as redes sociais, tá bom? Então, primeira vinheta. E avisando, se alguém quiser uma origem de vilão ou herói, seja da DC, Marvel ou de outra editora, é só comentar aí que eu vou anotar, tá bom? Então, dado este aviso, vamos começar. E lá vamos nós! Vamos continuar com Revivendo o Passado. O Logan, ele conseguiu encontrar seu ex-parceiro da equipe X, John Wright, que também era conhecido como Kestrel. E o Kestrel ajudou ele a lembrar de várias coisas sobre seu passado. E ele revelou também ao Logan que todos os membros da equipe X receberam o fator de cura do Wolverine, para eles terem um envelhecimento bem lento. Só que agora, o Kestrel estava preocupado porque esse fator de cura estava falhando. E ele disse ao Logan também que um dos membros, chamado Mastodon, morreu de velhice. Então, eles tinham que correr para saber por que esse fator de cura estava com defeito. Ele até capturou o Dante de Sabre para ver se ele sabia alguma coisa sobre isso. E para ajudar eles, apareceu a Carol Hines, que é uma das cientistas do Projeto Arma X. E enquanto eles investigavam, o Logan encontrou sua antiga namorada, a Silver Foxy. Que estava furiosa com o Logan por causa de algo que ele fez com ela, mas ele nem sabia, gente, do que ela estava falando. E antes dele saber o que era, a equipe encontrou o responsável por mexer no fator de cura da equipe X. E o responsável era o Aldo Ferro, também conhecido como Psyborg. E ele é um mutante que usava seus poderes psíquicos para mexer na mente das pessoas, no corpo delas também. E ele era o criador de memórias falsas do Projeto Arma X. Ele criava as memórias e, em troca, ele receberia o fator de cura do Wolverine. Só que acabou que o Projeto não deu fator de cura nenhum. E o Psyborg, para não morrer, entrou na sua armadura cibernética. E, em vingança, ele começou a acelerar o fator de cura do Wolverine nos membros da equipe X. Então, geral, foi enfrentá-lo. Até o Maverick estava ali para proteger o Psyborg, mas aí ele mudou de lado quando viu a equipe X chegando. E a batalha foi difícil, gente, porque o Psyborg não era fácil de derrotar. Ele até usou seus poderes psíquicos para matar a cientista Carol Hines, de ataque cardíaco. E ele controlou a mente do Dente de Sabre para matar a Silver Foxy. E isso deixou o Logan bem furioso, mas, infelizmente, o Psyborg e o Dente de Sabre escaparam. E o Logan ficou olhando ali mais uma mulher que ele amava, morta na sua frente. Outra vez! Até o Kestrel e o Maverick tentaram consolar ele, mas nada adiantava. Ele estava muito triste. Então, ele decidiu fazer o seguinte. Ele havia recuperado uma memória dele com a Silver Foxy quando eles tinham um relacionamento. E ele foi até a cabana que eles moraram um dia e enterrou a sua amada para ela descansar em paz, finalmente. Só acho uma pena que ele não descobriu porque a Silver Foxy tinha raiva dele. Então, de volta à mansão, o Professor Xavier mexeu na mente do Logan e liberou mais uma memória dele com a equipe X. E ele se lembrou de uma missão que eles tiveram na Rússia, onde ele conheceu o super soldado Epsilon Red. E quando ele foi para a Rússia para falar com esse Epsilon Red, o Epsilon revelou para o Logan várias coisas sobre o seu passado. E de brinde usou seus poderes para destravar várias memórias esquecidas. Mas ele disse para o Logan que destravou quase todas, porque tinham algumas que eram bem fortes e nenhum poder poderia destravá-las. Perdendo o Adamantium. O quê? O Logan então deixou essa história de memórias perdidas para lá um pouquinho. E foi ajudar os X-Men contra o Magneto que criou um pulso magnético na Terra que matou várias pessoas. E eles foram acabar com essa palhaçada do Magneto invadindo a sua estação espacial para enfrentá-lo. Mas gente, o Magneto era poderoso demais. Ele estava dando muita porrada nos X-Men. E ele estava quase matando o Mercúrio. Mas foi aí que o Wolverine pulou em cima dele e cortou ele com as suas garras. Mas o Magneto não ia se dar por vencido assim, não é? E quando ele levantou cheio de raiva do Wolverine. Ele controlou o Wolverine e começou a tirar o Adamantium do seu corpo. Sério gente, ele conseguiu. E quando ele acabou, o corpo do Logan ficou todo machucado. Tanto que o fator de cura dele depois ficou muito fraco. Porque era o corpo inteiro para curar. Então o fator de cura deu uma bela diminuída. E o Logan quando viu suas garras, ele não acreditou. Porque ele pensava que as garras eram do Adamantium. Ele nunca pensou que as garras eram do seu osso. Nunca pensou nisso. Então ele decidiu deixar os X-Men, foi viajar, ficou enfrentando inimigos. Mas teve um inimigo que quase matou ele. E foi o mercenário Deadpool. E a batalha dos dois foi bem difícil. Porque sem o Adamantium, o Logan estava meio com uma desvantagem. Ainda mais porque seu fator de cura estava muito fraco. Mas na hora que o Deadpool ia dar o golpe final, o fator de cura do Wolverine ficou forte de novo. E aí sim, ele conseguiu avançar contra ele. E o Deadpool não teve outra escolha, a não ser fugir do Logan. É, o Deadpool achou que ia ser fácil, né? Então com seu fator de cura de volta, o Logan voltou para os X-Men. Na época em que eles tinham Dentes de Sabre como prisioneiro. Mas o Dentes de Sabre conseguiu escapar, fez aquela bagunça na mansão de novo. Quis matar vários X-Men. Só que o Wolverine apareceu na frente dele para enfrentá-lo. E essa luta também foi muito difícil para o Wolverine. Pelo mesmo motivo. Sem o Adamantium, ele não tinha muita vantagem. Mas o Wolverine não desistia e ele usou toda a sua ferocidade e toda a sua selvageria para avançar em cima do seu rival. E ele conseguiu cravar suas garras de osso na cabeça do Dentes de Sabre. Mas por incrível que pareça, não matou ele. Oi? Mas ele conseguiu ganhar a luta. Ah, bom, então assim sim. Mas essa vitória teve um preço, gente. Porque olha só, o Wolverine nessa luta, lutou igual um selvagem. E tem um problema. O Logan, ele sofre de atavismo. Aí vocês me perguntam... O que é atavismo, camaleão? Atavismo é assim, é algo no seu organismo que muda. É uma característica esquecida na sua evolução, na evolução das pessoas, dos animais, que começa a aparecer no seu corpo. Vamos tirar um exemplo, deixa eu ver. O Killer Croc da DC Comics. O Crocodilo. Aquilo ali é um atavismo. Ele começa a ter no organismo dele características de réptil. Algo que está na evolução dos animais. E essa evolução foi pra pessoa. Entenderam? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E o Logan tem isso daí. Só que o atavismo dele é assim numa aparência de lobo. E gente, era o Adamantium que tinha controlado esse atavismo dele. E sem o Adamantium, o atavismo veio de novo. E o seu lado selvagem começou a crescer. Porque era essa a sua mutação. E agora o Logan estava com uma aparência bem selvagem, parecendo um lobo, gente. Ele ficou bem feio. Que coisa horrorosa! Então ele fugiu pra viver na floresta. Mas aí apareceu o mutante Genesis. Que capturou o Logan pra botar o Adamantium nele de novo. Mas o Logan não quis e atacou ele. E isso deixou sua aparência bem mais selvagem. Mas os seus amigos X-Men conseguiram dar um jeito dele voltar para sua aparência normal. Ainda bem, né? Porque ele ia assustar todo mundo. O Cavaleiro do Apocalipse. O Logan, quando estava numa missão espacial com os X-Men, foi capturado pelo Apocalipse. E substituído por um Skrull. E o Apocalipse queria o Logan porque queria que o Logan lutasse contra o Dens de Sabre. Pra ele saber quem seria seu novo Cavaleiro da Morte. E o Logan achou melhor ganhar do Dens de Sabre. Porque o Dens de Sabre com o poder de Cavaleiro da Morte seria bem pior. Então ele ganhou do seu rival. E o Apocalipse transformou o Logan no seu Cavaleiro da Morte. Colocando de novo Adamantium no seu corpo. E ele realizou várias missões em nome do Apocalipse. Como seu Cavaleiro. Até matou o Skrull que substituiu ele. E quando os X-Men souberam que Wolverine era o Cavaleiro da Morte. Eles correram atrás para ajudá-lo. Mas aí o Apocalipse mandou Wolverine matar os X-Men. E quase que eles morreram. Mas com a ajuda da Psylocke. Do Arcanjo. E das duas filhas do Logan. A Kitty Pryde a Jubileu. Eles conseguiram livrar o Logan do controle do Apocalipse. Morto de novo? O Logan certo dia foi atacado pelo Dens de Sabre de novo. Olha que novidade. E o Dens de Sabre usou uma tecnologia do Projeto Arma-X. Que havia voltado pelas mãos do Malcom Concorde. Que foi um dos sobreviventes quando o Logan matou Geral. Quando escapou do Projeto Arma-X. E essa tecnologia tirou os poderes do Logan. E ele foi capturado pelo seu rival. E levado até a base do Projeto Arma-X. Aí ele começou a reverar as memórias do Wolverine. E ele descobriu algo que queria contar para o Wolverine. Antes dele morrer. Ele disse que o Wolverine não conseguia se lembrar do seu passado. Mesmo com pessoas com poderes psíquicos. Usando seus poderes na mente dele. Porque o seu fator de cura estava bloqueando as memórias muito traumáticas dele. E vocês lembram que o Epsilon Red disse que tinha algumas memórias bem fortes. Que nenhum poder poderia destravar. Então eram essas. Era o fator de cura atrapalhando. E depois de revelar isso. O Dentes de Sabre matou o Logan. É, o Logan morreu de novo. Que tristeza. Então o Logan foi para o pós-vida. E a sua alma se encontrou com a Rose Ohara. A sua amiga de infância. Mas ele não se lembrava de quem era aquela mulher. Ele até achou que era a Jean Grey. E antes dele finalmente descansar. Vários vilões mortos que ele havia enfrentado. Apareceram para atacá-lo. Que viagem é essa, véi? Então ele decidiu não seguir em frente ainda. E foi enfrentar os vilões. Até o seu amigo Colossus. Que também estava morto nessa época. Foi ajudá-lo. Aí eles conseguiram derrotar os vilões. Mas essa luta conseguiu ativar o fator de cura do Wolverine. E por conta disso. Ele estava revivendo. Mas antes dele voltar à vida. A Rose falou para ele. Que o nome dela não era Jean. Aí ele voltou para a mansão Xavier. Só que ele começou a ter alguns pesadelos. Com essa mulher chamada Rose. E ele queria saber quem era aquela mulher ruiva. Que parecia conhecer muito bem ele. A perda de uma amiga. A Jean e o professor Xavier. Foram tentar descobrir mais. Sobre esse novo projeto Arma-X. E eles conheceram o mutante Fantomex. E ele disse para eles. Que o projeto Arma-X. Era só uma pequena parte de algo pior. Que era o programa Arma Plus. E esse programa criava várias armas. Igual Wolverine. Na instalação chamada Mundo. E eles chegaram a ser atacados. Por uma dessas armas. Arma 12. Mas eles conseguiram derrotá-la. E a Jean depois da luta. Descobriu que o Fantomex. Era uma das armas também. Ele era a Arma 13. Aí ele foi conhecer o Logan. E ele chamou Logan de James. Como ele sabia o verdadeiro nome do Logan. Eu não sei. É bruxaria. Então Wolverine, Fantomex e Ciclope. Foram invadir a instalação Mundo. E lá Wolverine descobriu. Como que ele foi usado. Pelo projeto Arma-X. Enquanto era controlado por eles. Aí eles foram atacados pela Arma 15. Também conhecida como Ultimatum. E a batalha não estava muito boa para eles. Mas Wolverine ativou uma bomba. Que explodiu a Arma 15. E explodiu toda a instalação Mundo. Então eu poderia dizer que o problema foi resolvido. É claro. Mas não. Ainda não tinha acabado. Porque os X-Men viram no céu. Um satélite do programa Arma Plus. Controlado pelo vilão Shorn. E os X-Men foram com seu X-Jato. Para destruí-lo. Só que de repente. O X-Jato começou a ser puxado para o sol. E a Jean. Que estava com os X-Men. Pediu para o Logan matá-la. Porque ela não queria morrer daquele jeito. E sim. De novo. O Logan ia matar uma mulher. Que lhe era fim. Olha que original. A história é sempre igual. Então ele enfiou suas garras na Jean. E ela morreu. Só que essa morte. Despertou o poder da Fênix. E com esse poder. A Jean renasceu. E levou o X-Jato de volta para a Terra. Mas lá na Terra. O Shorn estava esperando por eles. E os X-Men foram lutar contra ele. Só que aí o Shorn. Conseguiu injetar na Jean. Um pulso eletromagnético. Que a matou. Ela morreu nos braços do Ciclope. E o Wolverine com muita raiva. Cortou a cabeça do Shorn. O vilão foi derrotado. Mas os X-Men ficaram muito tristes. Com a morte da Jean Grey. Ainda mais o Logan. Que quase saiu dos X-Men. Mas ele decidiu ficar. Só que aí ele recebeu uma carta. De uma mulher chamada Sarah Kinney. Que avisou para o Logan. Sobre uma clone dele. Mas vocês só vão saber quem é essa clone. Na parte 5 dessa origem. Eu vou parar por aqui. Deixei um belo gancho. Não é? E essa parte aqui eu também achei muito boa. Com muita ação. Com o Logan descobrindo muito mais sobre o seu passado. Ele sendo o cavaleiro da morte do apocalipse. Isso foi muito maneiro. Só que eu não entendo essa cisma da Marvel. De fazer o Logan. Perder toda hora uma mulher que ele ama. Ou de fazer ele matar uma mulher que ama. Porque isso está ficando chato. Porque essa repetição eu não sei. Parece que toda hora a Marvel quer inventar um trauma diferente para o Wolverine. Caramba. E também foi legal descobrir uma coisa que eu não sabia. Que é o que acontece se o Wolverine ficar sem a Damantio. Ele ficando com essa aparência aí. Meio de lobo. Foi muito bacana. Quer dizer. Eu penso então que se ele nunca tivesse recebido a Damantio. Ele teria a mesma aparência de animal do Dens de Sabre. Não é? Praticamente. Mas eu quero saber aí de vocês. O que vocês acharam dessa parte 4. Qual foi a melhor história para vocês. Comentem aí. Tá bom? E já sabem. Se gostaram do vídeo. Deixa aí o like no tchatito. Que aí o YouTube compartilha muito essa série aqui. Da origem do Wolverine. Se inscrevam para o canal crescer mais. Compartilhem muito o canal. Ative o sininho para não perderem nada. Sigam as redes sociais. E eu sou o El Camalhão. Adiós galera.